A partir de hoje, a gente vai voltar com o fato ou fake aqui no Bom Dia São Paulo. Teremos encontros semanais com a equipe do G1 para falar sobre os boatos envolvendo as vacinas contra a Covid-19 e também outros temas relacionados à pandemia. Quem está aqui hoje é a Paula Paiva Paulo. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia para todo mundo. Pois é, hoje em dia a gente vive num momento que recebe muita desinformação pelo celular, pelas redes sociais. Então, a gente está aqui para esclarecer tudo o que está viralizando. Eu começo com uma fake news sobre a eficácia da vacina Coronavac, que diz que é menor que 50%, que é o mínimo exigido pela Anvisa e pela Organização Mundial de Saúde. Então, vamos lembrar primeiro como são feitos os testes de vacina. Um grupo de voluntários toma a vacina, um grupo de voluntários toma o placebo e depois você compara o número de infectados de cada grupo. Só que tem um cálculo que está circulando aí nas redes sociais, que diz que esse cálculo dá menos de 50%. Ele usa os números absolutos de cada grupo. Só que essa conta, Rodrigo, ela não é essa conta simples. Para se chegar à eficácia da Coronavac, é usada uma variável que é o tempo de exposição de cada voluntário ao risco de ser contaminado. Então, o estudo levou alguns meses. Um voluntário que tomou a vacina lá no começo teve um tempo maior de exposição do que alguém que tomou mais recentemente. Isso é levado em conta e, por isso, se chegou aos 50,4%. Para além disso, para além desse cálculo com essa variável que é o tempo, essa fórmula, esse resultado foi analisado e validado pelo corpo técnico da Anvisa, que nesse domingo, por unanimidade, aprovou o uso emergencial da Coronavac no país. É incrível, né? Isso. Como é que tem gente que ainda continua falando sobre essa história depois de tudo o que vimos? É claro que, no decorrer do processo, falou-se em taxa de eficácia de acima de 90% de outras vacinas. Falou de mais de 50%, de 70%, não me lembro exatamente com relação à Coronavac em outros países. É claro que isso tudo contribui para uma confusão se você não presta muita atenção. Mas o que eu estou querendo dizer, no final das contas, é que foi dito e muito que teve uma taxa acima de 50%, que é o mínimo exigido pela OMS, teve a aprovação da Anvisa, como você disse. Então, ou seja, isso foi dito e muito. Então, a própria aprovação já é a prova de que teve mais de 50%. Então, não dá para cair em conversa com um número menor, né? Exatamente, e com conta simples, né? Exato. Uma outra fake news que eu trago aqui é sobre o site VacinaJá, do governo do Estado, né? No domingo, o governo lançou esse site, que é um pré-cadrasto para a campanha de vacinação. Acho que a gente vai mostrar daqui a pouco aqui o site. E, nesse momento, quem pode se cadastrar? Profissionais de saúde e indígenas, que são os grupos que estão vacinando. Esse é um cadastro para agilizar ali na hora da vacinação, não é um agendamento. Só que o problema é que tem uma mensagem falando que esse site é falso. E aí, para confundir, usa uma notícia real, que é um alerta do Ministério da Saúde sobre um golpe que está rolando, né? Os criminosos ligam, principalmente para profissionais de saúde, fingem que vão agendar uma vacinação, mandam um código para o celular, se a pessoa clica para confirmar, aí o criminoso vai... O famoso golpe do WhatsApp. Exato. Clona o celular, pega os dados e aí está o golpe. Então, isso é um modus operandi, digamos, uma maneira de agir muito comum entre os disseminadores de fake news. Pega algo que é real, no caso, esse alerta do Ministério da Saúde, ou uma imagem, ou um vídeo, tira do contexto e, né, distorce. Então, são duas coisas bem diferentes. Esse é o site do Governo do Estado, o Vacina Já, que é real, os profissionais de saúde e os indígenas podem se cadastrar para agilizar ali no local da vacinação. Esse termina com sp.gov. E pré-cadastro é para quem mesmo? Só reforçando, então? Profissionais de saúde indígenas, que são os grupos que estão vacinando agora. Eles conseguem se cadastrar para agilizar na hora de se vacinar. Importante isso que você está falando do .gov... .gov, é isso? sp.gov. sp.gov. Então, ficar muito atento no endereço em cima, né? As pessoas criam, isso tem demais, né? Criam uma letrinha, botam uma letrinha a mais, você cai num outro site e aí começa todo o processo de golpe. Exato. Então, é forçando, né? São coisas diferentes. O site, que é verdadeiro, é do Governo do Estado, e esse golpe que, de fato, o Ministério da Saúde, e as Secretarias de Saúde estão alertando para as pessoas tomarem cuidado com essa ligação, com esse falso agendamento. É, melhor botar na cabeça o seguinte, nunca, nunca passar código de nada para ninguém. A gente chegou num ponto que é tanto golpe, de tanto jeito, que não dá para passar. Mesmo fora isso da área da Coronavac, continua ainda, as pessoas continuam caindo, não dá para passar código nenhum para ninguém. Enfim, tentar colocar isso na cabeça e evitar cair em armadilhas assim. O que mais que a gente tem, hein? É verdade, Rodrigo. Bem, para terminar, tem uma fake news, que é um vídeo que uma mulher aparece falando, uma teoria conspiratória, ela fala por mais de 10 minutos, de que o contrato entre a Sinovac e o Butantan teria uma cláusula que estaria escondendo a composição da Coronavac. Isso não é verdade, o Butantan já divulgou. A Coronavac é composta por um vírus inativado, que é um vírus como se fosse morto, ele que vai gerar a resposta imune no nosso organismo, né? É uma tecnologia bem tradicional de vacina, desenvolvida há cerca de 70 anos. Para além disso, o Butantan também divulgou outros componentes da vacina, como água, sais, conservantes. E daí também esse vídeo fala que nem a Anvisa poderia ter acesso a esse tipo de informação. E aí é claro que não é verdade, porque como a gente acabou de falar, a Anvisa teve acesso a todos os detalhes para poder fazer a aprovação no domingo. Valeu, fique ligado então, fique atento, não caia nessa. Vá no assunto sério, no assunto com credibilidade, que você sabe onde encontrar. Não vá perder tempo com isso, que só vai atrapalhar a sua vida. Obrigado. Obrigada. Paula, Paiva, Paulo. Tem tudo no G1 e muito mais, né? Tudo no G1, exato. E outras checagens e precisando, estamos sempre aqui. Valeu. Obrigado, um bom dia para você. Bom dia. Deixa eu só trazer uma atualização para vocês. Falamos ainda no Fato ou Feio com relação ao site Vacina Já do governo do estado de São Paulo. E aí a Paula, a Paiva Paulo, disse que podem fazer o pré-cadastro, né? Aqueles grupos prioritários, os serviços, funcionários do serviço de saúde. E tem também os indígenas e entrou agora os quilombolas. Está aqui. E eu estou trazendo esse esclarecimento porque teve muitas idas e vindas com relação aos quilombolas. Agora, é de agora o site, portanto, tem, então, Trabalhador da Saúde, grupos indígenas e quilombolas. São cerca de 50 comunidades quilombolas no estado de São Paulo. E esse grupo pode, então, fazer também a inscrição, o cadastro para a primeira fase da vacinação. Temos aí, então, portanto, esses três grupos. Os indígenas, os quilombolas e os trabalhadores da saúde no site vacinajá.sp.gov.br, como aparece aí no site para você, na tela para você. Sete horas e vinte e um minutos.